Oi pessoal, bem-vindo ao meu canal. Hoje vocês vão conhecer a cidade de Gonçalves. Então eu quero convidar vocês pra se divertir comigo. Não demorou muito, a gente chegou em Gonçalves. Agora eu vou mostrar pra vocês como que é que eu usava que eu fiquei. Chegando lá eu fui pro quarto arrumar as coisas, depois eu fui almoçar e depois mais tarde eu fui nadar. Chegando lá eu fui pro quarto arrumar as coisas, depois eu fui pro quarto arrumar as coisas. Chegando lá eu fui pro quarto arrumar as coisas, depois eu fui pro quarto arrumar as coisas, depois eu fui pro quarto arrumar as coisas. Temos vários chalés. Ali tem um parque de chalés. Uma consulta Finn Uma consulta prudente. O que é isso? Echooing around these walls Fighting to create a song I don't wanna miss a beat And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways And on and on We'll go And on and on We'll grow in number Fueled by them To see the horizon I can't imagine Turn us to thousands And we'll grow in number Fueled by them To see the horizon Turn us to thousands And on and on We'll go Aqui é uma sala E esses quartos são vários quartos E os quartos são vários quartos Aqui é onde que eu tô visitando Não vai acontecer Bom, esse foi o meu dia em Gonçalves Espero que vocês tenham gostado Dê like, se inscreva no meu canal As minhas redes sociais E o contato da pousada Estão todos na descrição do vídeo E até a próxima Tchau 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 Tchau